O que me deixa mais orgulhoso da minha cidade é a sua autenticidade. O facto das pessoas, ou seja, não se consegue caracterizar muito as pessoas de Lisboa porque vai desde a pessoa mais luxuosa, com mais requinta, à pessoa mais bairrista e isso torna-me uma cidade muito única e naturalmente me deixa bastante orgulhoso. Na minha cidade ouve-se muitos sons de gente. E depois é também o som da cidade em movimento, dos elétricos, dos carros, dos pássaros, do vento a bater nas árvores e também das senhoras de salto que tombam na calçada. Uma das palavras que escreve na minha cidade é a palavra bairro. Temos muitos em Lisboa, aliás, Lisboa é uma cidade constituída por bairros e cada um tem a sua identidade muito própria. As pessoas são muito defensoras do seu próprio bairro. O que depois é giro porque muitas vezes isso pode originar até uma certa batatada amigável. A cidade vive muito para o rio. As pessoas querem apartamentos e casas com vista para o rio, querem almoçar junto ao rio, querem tomar um café ao fim de tarde a olhar para o rio. Portanto, essa relação com o companheiro Tejo é uma das características também de Lisboa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL